Olá, pessoal! Eu sou Lorelay Fox. Estou aqui em mais uma Que Fala, um vídeo que agora eu vou trazer todo mês pra vocês. Porque é um vídeo que eu gravo enquanto eu tô fazendo alguma outra coisa pra conseguir agilizar meu tempo. E também pra responder perguntas de coisas que eu não costumo falar aqui no canal. Enfim, já tô tirando a cola dos cílios. Pros cílios ficarem bonzinhos pra colar na cara de novo. Deixa eu comentar uma coisa que eu tenho achado cada vez pior, gente. Não que eu tenha sido solicitado sobre isso, tá bom? É um comentário totalmente pessoal. Parem de fazer aquelas aplicações de cílio permanente. Basta! Fora daqui! Chega! Por favor. Gente, isso se tornou uma aberração. Eu tenho visto muito aí nos lugares e nunca fica bonito. Sempre fica feio, horrível, tenebroso. Fica muito pesado, não é equilibrado pro cílio das pessoas. Ele não tem um formato bonito, pesa muito no olho. Depois de dois, três dias, já começa a empelotar tudo. Fica um pesadelo, tá bom? Eu acho que é uma das piores tendências de moda que a gente tá tendo. Eu sou a favor de você usar uns cílios desse tamanho, ó. Desse tamanho. Mas você aprender a colar ele, tá? E tirar e pôr de novo. E não deixar uns cílios imensos no seu olho. Ou também usar um rímel no dia a dia. Vou começar passando o vermelhinho aqui. Eu tô usando esse blush na cor Amora Segredo, da Nina Secrets. Ele é um blush cremoso. Eu uso pra neutralizar o tom da barba de leve, só porque tô com muita pressa hoje. Daqui eu vou direto pra uma gravação na D-Studio com os meninos do Diva. Porque eles vão lançar o podcast deles em versão de vídeo, né? Eles já têm o podcast de Vã, da Diva. E daí vai ter uma temporada da versão vídeo. Eu vou participar de um dos episódios. Não sei que roupa que eu vou usar, tá bom? Não tenho mais roupa pra usar. Sim, tem um armário aqui gigantesco, cheio de roupa. Mas todas elas eu já repeti um bilhão de vezes. E muita roupa que tá aqui só funciona em vídeo do YouTube daqui pra cima, sabe? Ou porque ela tá muito apertada em mim, ou porque simplesmente não tem uma calça que combine. Então tem muita roupa aí que é fake, que não dá nem pra usar na vida real. Isso tem se tornado um pesadelo no meu dia a dia. Agora eu vou usar o Pen Stick Ivory, da Criolan. Nossa, esse Pen Stick realmente é muito bom. Comprei muitas coisas na Criolan. Muitas eu não gostei, vou ser bem sincera. Muitas eu achei que a pigmentação é igual a qualquer, absolutamente qualquer marca. Mas os produtos pra pele que eu usei, que são esse daqui e o pó, o Pen Stick e o pó. Esse daqui, ó. Ai, gente, aqui é vida real, né? Tá tudo sujo, tá bom? Tudo sujo, ó. Fixing Pounder. Eu achei maravilhoso, incrível, sensacional. Tanto é que eu tô tentando economizar ele. Tô falando que eu tô sem roupa, não sei o quê, não sei o que lá. Por quê? Porque esse ano eu decidi que pro Corrida das Blogueiras, eu vou contratar um stylist. Que fiz um trabalho recentemente com ele. Fiz dois trabalhos, na verdade, recentemente com ele. E eu gostei bastante, acho que ele entendeu bastante a minha vibe de senhora. E pro Corrida das Blogueiras desse ano, eu acho que vai ser isso, viu? Inclusive, meninas, se vocês conhecem blogueiras incríveis, blogueiros incríveis. Que falam bastante sobre make, look, dia a dia. Assim, é bem essa vibe de maquiagem. Tem que saber se maquiar, tem que saber fazer uma publi. Tem que saber como falar e tal. Pode ter de um a infinitos inscritos, tá bom? Pode ter não inscrito nenhum ou muitos inscritos. Não tem limite de número pra inscrição. Pede pra eles se inscreverem no Corrida das Blogueiras. Porque as inscrições, acho que tem mais uns 15 dias só, hein? Pra se inscrever. Tá aí no finalzinho, então corre. E esse ano, o prêmio, além de um monte de prêmios que vem com Corrida. O prêmio em dinheiro vai ser 50 mil reais. Então, tá muito babadeiro, tá? E a coisa do stylist, gente. Também vem muito nessa onda minha. Deu ter muita roupa e já não ter onde pôr elas. Deu ter roupa, por exemplo, que eu usei no teaser. Do Corrida das Blogueiras do ano passado. Que é uma toda cheia de espelho e não sei o que, não sei o que lá. Gente, onde que eu vou usar aquilo de novo? Nem tem onde usar mais. Não tem o que fazer, sabe? É uma roupa muito marcante. Que você vai usar pouquíssimas vezes durante a sua vida. Aliás, a maioria das roupas do Corrida das Blogueiras, né? São roupas que não vou repetir. Então, esse ano eu vou pegar um stylist. Eu espero estar bonita. Tá bom? Bonita eu não garanto. Bem vestida, provavelmente. Mas bonita já é outra coisa. Bonita eu não consigo ficar nem aqui, né? Agora eu vou usar a base da Nina Secrets, que eu adoro. Coloco um risquinho desse lado. Um risquinho desse lado. Tô na vibe também de usar esse pincelzão aqui. No último Maqui e Fala eu já tava com esse pincel. Ó, o pincelzão da Macrylan mesmo. O O109. Tá bom? E daí, espalhando aqui, ó. Vamos responder as perguntas que vocês deixaram pra mim. Vai ter vídeo comemorando um milhão de inscritos? Gente, vai. Mas eu decidi não fazer esse vídeo quando bater um milhão de inscritos, tá? Porque é um número muito inseguro. Vou ser bem sincero. É um número que, tipo, bateu um milhão. Mas pode ser que daqui um mês já tenha baixado pra 998 de novo, entendeu? Então eu vou esperar um pouco mais. E principalmente, eu quero esperar pra eu estar com a placa de um milhão. Daí eu vou fazer um vídeo mostrando a placa e não sei o quê. Entendeu? Fazer uma graça, assim. Que acho que faz bastante sentido. E eu tô muito feliz de ter feito um milhão e tal. Mas ao mesmo tempo, não é um assunto que eu falei muito. Não é um assunto que eu moí demais e tal. Porque é aquilo, né? Vai que a gente perde. Parece que quando a gente chama muita atenção, as pessoas se lembram que a gente existe e começam a desinscrever do canal. E meu canal cresceu bem devagar nesses últimos quatro, cinco anos. Embora o número de visualizações tenha aumentado, o número de inscritos cresceu muito pouco. Tanto é que a gente demora aí anos pra chegar no um milhão, né? Então eu tenho muito medo de perder tudo e voltar pra um número anterior, entendeu? Então, sendo bem sincera aqui. É por isso que eu fiquei com medo de fazer já a comemoração de um milhão agora. Agora eu vou pegar o penstick ébano da Catherine Hill. Que já tá no finalzinho, então eu passo aqui, ó, o pincelzinho da marca Bonita. Bonita com dois T's, gente. Uma cafonagem, que que é isso, gente? Bonita com dois T's. E é isso. Não tem número, é o pincel seja o que Deus quiser. Fazer uma lateralzinha aqui. Sua experiência ao ativar o arquétipo da Cleópatra. Mano, todo dia alguém me pergunta desse arquétipo da Cleópatra. Eu abri essa caixinha de perguntas no meu Instagram, né? Daí, sempre que eu abro caixinha, vem me perguntar do arquétipo da Cleópatra. E, gente, sinceramente, eu nem lembro mais disso. Que eu fiz essa promessa. Nem lembro mais. Tô completamente louca, entendeu? Mas é aquilo, vai que funciona, né? Mas eram umas coisas tão tontas. E eu esqueci de verdade, gente. Que vocês precisam ter a noção de que. Quando você grava um vídeo pro YouTube. Quando o vídeo vai ao ar. Quer dizer que eu gravei ele pelo menos uns cinco dias antes. Às vezes, mais de uma semana antes. Então, quando ele foi ao ar. Eu já tô pensando em três vídeos. Sei lá, duas semanas depois. Então, existe um gap muito grande. Entre quando eu gravei e lembrei e prometi aquilo. E quando aquilo vai ao ar, sabe? Enfim. E daí, isso acho que me distancia das coisas que eu prometo. E por isso, eu esqueço completamente tudo que eu posto no meu canal, tá? Eu esqueço muito. Porque demora até a coisa entrar no ar. Daí, às vezes, tipo, ah, entro no ar uma semana, duas depois de eu ter gravado. Daí, todo mundo comentando, perguntando, não sei o que lá. Eu fico assim. Nossa, o que mesmo que eu falei nesse vídeo? Isso acontece também com podcast. Às vezes, tá lá no Twitter. Daí, o povo assim. Nossa, esse episódio do podcast, não sei o que, é uma loucura. E eu fico assim. Gente, o que eu falei nesse episódio? Porque eu não lembro. Às vezes, eu já gravei outros dois depois. E mais vídeo do canal. E mais não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu não seguro informação nenhuma, tá bom? Inclusive, é ótimo você contar fofoca pra mim, porque eu esqueço tudo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vou pegar esse camuflagem Catarine Hill. Eu acho ele bem opaco. Opaco não, como é que fala? Muito frio esse tom, mas eu acho que tem problema hoje. Só pra dar uma escurecida, ó. E passa assim. E ainda sobre o arquétipo da Cleópatra, gente, são vídeos que eu tenho bastante medo quando eu posto aqui no canal. Eu sei que não dá nada, mas eu venho de uma era no YouTube onde existe tanto cancelamento e tanta problematização que eu sei que hoje em dia já não estamos mais nessa era. Hoje em dia as pessoas entendem. Não é que elas entendem, elas sempre entenderam. Mas antes as pessoas descontextualizavam muito do que a gente falava só pra existir um cancelamento e uma problematização. Hoje em dia eu acredito que isso já esteja mais leve, tá? A criação de conteúdo tá mais de boa nesse sentido. Mas eu tenho esse trauma. Então vídeos como o da Cleópatra me enchem desse trauma, sabe? Me dá esse gatilho do tipo Será que as pessoas vão descontextualizar e agir como se eu estivesse influenciando as pessoas a acreditarem nesses arquétipos? Será que as pessoas vão tirar meu vídeo do contexto a ponto de... Os vídeos mesmo de teoria da conspiração e tal Será que vão começar a falar como se eu estivesse fomentando as pessoas a acreditarem em teoria da conspiração? Eu tenho muito medo dessas coisas. Então às vezes eu falo aqui no canal, mas depois eu deixo baixo, entendeu? Que eu tenho esse medo. E vocês sabem que isso pode acontecer, né? Porque isso acontecia muito na internet. Hoje em dia já quase não acontece, mas aconteceu muito já, né? Tô usando um corretivo da Tracta. Esse daqui é o... O corretivo é feito mate claro. Só pra dar uma afinada no nariz, né? Daí eu pego daqui da linha do olho E vou descendo meio que pro topinho aqui da ponta do nariz. Próxima pergunta é quando a senhora vai fazer live jogando? Gente, esse daí tá na base do sonho, entendeu? Tá na base de algo que eu gostaria muito de fazer. E que eu pretendo muito na minha casa nova, no meu apartamento novo, ter um computador babadeiro. Então, sabe? Esse daí é um dos meus focos principais. E daí nesse computador babadeiro eu queria jogar, fazer umas lives jogando. Mas daí entra naquilo, né? Uma vez que eu transformo minha jogatina de videogame em um conteúdo, perde um pouco do brilho na vida pessoal, entendeu? Tudo que a gente monetiza em cima meio que se torna um trabalho. E o trabalho perde a função de lazer. Eu tenho medo que isso aconteça. Mas minha coisa de fazer live jogando é só pra eu ter alguém com quem conversar enquanto eu jogo, sabe? Vem desse lugar pra mim. E não vem do lugar de eu fazer lives e me tornar um streamer. Nada disso. Inclusive na live que eu fiz com a Samira Close, comentei isso com ela. Que era mais porque quando eu jogava Elden Ring, às vezes eu passava quatro, cinco horas jogando durante a madrugada. E queria até com quem comentar o que tava acontecendo. Queria perguntar, queria reclamar durante a jogatina, entendeu? E não tinha com quem. E vem muito desse lugar de meio que companhia, entendeu? E já que eu passo bastante tempo jogando, acho que funcionaria bem, né? E eu acho que ia dar certo, sim. Dar certo no sentido de ser legal, sabe? Não no sentido de ter pessoas assistindo, nem nada. Vocês sabem que eu meio que reformulei meu conteúdo muito no sentido de coisas que eu gosto de fazer. E não necessariamente coisas que são um grande sucesso. E às vezes as duas coisas se encontram, né? Mas não tenho pretensão alguma de ser streamer de games, nem nada assim. Eu selei a pele um pouco agora com o pó da Criolan, o Dermacolor. E agora eu vou vir com um pó da Caterine Hill no resto do rosto. Eu centralizo com aquele ali, que são as áreas mais críticas, assim. E agora no resto do rosto eu venho com isso daqui. Gente, comecei a assistir uma série que se chama Succession. Tá? Em breve vou comentar aqui, só pra eu pontuar. Pra eu não esquecer de falar de Succession. Porque todo mundo tá falando, né? Parece que é uma série muito boa. Assisti três episódios. Gostei bastante dos três primeiros episódios, assim. Achei interessante. O que que é interessante, né? Me deixou curioso pra saber o rumo que as coisas vão tomar. E agora eu vou vir com o pó da Caterine Hill pra fazer o contorno. Num tom bem escuro. Até aqui é meio que não teve novidade nenhuma, né, gente? Que eu acho que até o final também não vai ter, tá bom? Porque eu não vou inovar, não. Eu já tô atrasada, já. Eu devia terminar essa make nos próximos dez minutos. Eu podia pegar uma cor diferentinha. Se eu fizer um azulzão, nunca faço um azulzão. Mas daí o azul, a chance de eu demorar mais. O ruim de inovar na maquiagem é que você acaba demorando muito mais, entendeu? Eu não tô aí pra demorar muito mais. Mas eu acho que eu vou demorar um pouco mais, sim. Vou pegar essa cor daqui. Esse daqui tá antigo, hein? Ih, vai vencer esse ano, mas não venceu ainda. Ó. E vou fazer como? Fazer aqui em cima tudo, ó. Tá bom? Esse daqui, que cor que é? É a cor Till. Till, Till, Till. Fazer redondo mesmo. Vou dando batidinhas e vou indo pra fora, tá? E agora eu sei que nessa paleta antiguíssima da NYX tem uma versão clarinha dele, ó. Temos um lado. Pronto, é isso, gente. Agora o outro é a mesma coisa. Dá uma chuchada aqui. Eu passo, ó. O segredo é você abrir o olho, olha bem de frente, e ainda está aparecendo, entendeu? Essa é a altura que eu passo ele em creme. E daí vou vir dando batidinhas e abrindo. Projeto dos novos no canal ou na Dia TV. Gente, não vou ter nada de novo, não, tá? Não aguento, mas não. Eu já tenho três vídeos por semana que eu já nem tô conseguindo dar conta agora com as Lorelives no último mês, tá? Por causa não só das Lorelives, mas por causa dos jobs que eu tive que fazer, eventos e tal. Então são três vídeos, uma live, dois podcasts, muita coisa que eu já faço. Não vou lançar nada de novo, não. Eu sinto muito. E não me envergonho também, tá? Vergonha é você inventar coisa que não consegue fazer, igual eu já tô fazendo também, né? Mas é isso. Não vai sair nada de novo daqui da vovó, não. Mas eu falei pra vocês, né? Vai ter o Corrida das Blogueiras esse ano, que eu tô super ansioso. Se tudo der certo, vai ter o Arquivo Oculto também esse ano. Então vem coisa, sabe? Só não vem coisa nova. E também não tenho cabeça, não, gente. Não tenho cabeça, ombro, nem joelho, nem pé pra fazer nada de novo. Tá, uma corzona, né? Agora a gente precisa dar profundidade, dar uma escurecida. Pra dar essa profundidade, dar essa escurecida, o que eu vou usar? O que eu uso? Eu tenho um verde escuro e tenho um azul escuro. O verde, né? Nossa, que terror. Um verde escuro, gente. Pode dar tudo errado agora. Mas é só um pouquinho aqui, assim, ó. Só pra dar um... Dá uma escurecida nos cantos, né? Valoriza. E agora também aqui com a partinha fininha de baixo. Aqui, ó. Temos já. Tá ótimo. Bora fazer o... O escurinho do olho, né? Pediram aqui pra eu refletir o que aconteceria se todos os humanos fossem 100% sinceros por uma hora, a mesma hora pra todos. Olha, uma coisa meio de filme, né? Mas será que a gente mente tanto, assim, pras pessoas? Será que a gente é tão falso, assim, com o mundo onde a gente vive? Na verdade, às vezes eu acho que a gente mente mais pra gente mesmo do que pros outros, sabia? Eu tenho um pouco dessa sensação. Meio filosófica, inclusive. Vou pegar essa paleta daqui, que é a paleta Wild West. Tem um verde metálico aqui, bonito. E tem um verde escurão também que vai entrar aqui, ó. Sobre ser sincero por uma hora, sei lá. Não sei, eu acho que a gente tem que ser sincero, né? Na maior parte das vezes. A questão é que as pessoas... Seria uma hora que as pessoas fariam perguntas pra gente ser sincero com elas. Mas às vezes a gente pensa assim, ah, se todo mundo fosse sincero o mundo seria horrível e blá, blá, blá. Mas também tem coisas muito boas que aconteceriam se a gente fosse sincero, né? Às vezes você teria mais coragem de dizer pras pessoas que você ama elas ou que você admira elas, que você gostaria de ser igual a elas, ok? Que pode ser meio invejoso. Não é só coisa ruim que vem com a sinceridade, né? Acho que pode vir coisa boa também. A gente que não pensa muito sobre isso. E também acho que a gente supervaloriza a sinceridade, né? A gente supervaloriza a sinceridade como se fosse a maior das virtudes, mas ser sincero também. Acho que é uma das coisas que pode ser mais prejudicial pra uma convivência. É bom a gente esconder coisas. Eu acho que esconder coisas é uma coisa, mentir a outra, tá? Então esconder sentimentos, esconder sua real opinião em respeito ao outro, porque você sabe que o outro não vai conseguir lidar. Acho que faz muito parte de uma boa convivência e de ser, sei lá, adulto. Vou pegar uma canetinha delineadora. Canetinha essa daqui. Acho que é meu gatinho. Isso. Meu gatinho da Boca Rosa. Família. Amo minha família demais, mas não aguento mais eles. Amo que alguns pedem pra eu refletir sobre coisas, outros pedem conselhos, mas enfim. É difícil conviver, né, gente? É difícil conviver. Quando se estorna adulto, né? Você vê que a convivência é uma coisa complicada ali da vida adulta, porque as pessoas não vão fazer aquilo que a gente espera delas, igual a gente nunca fez também. Então, conselho que eu dou, se afasta. Aí, vou ser bem sincera. Às vezes é bom você se mudar, ir pra outro lugar, viver outras coisas, sabe? Pros seus pais também sentirem mais falta de você. e... Sei lá, se é aquele filho que sai de casa e realmente sai, não ficar levando as roupas pra lavar na casa da mãe, sabe? Acho que isso faz muito parte do processo de amadurecimento e da sensação de solidão que a gente tem no mundo, mas que eu acho que é necessário, sabe? Uma solidão que faz parte pra gente ser adulto. Peguei aqui a pastinha pra sobrancelha brown da Mari Maria, que é a que eu tenho usado, tá bom? pra fazer ultimamente. E a gente fala tanto de família, né? De que a gente tá mal e não sei o que lá com a família e isso e aquilo. Mas acho que se você tem uma convivência boa, ok, no máximo você tá... Não aguenta mais porque tá cansada, mas se você tem uma convivência boa, respeitosa, mas às vezes que enche o saco, pensa com muito carinho pra você não se afastar totalmente da sua família, tá? Porque eu acho que... Acho que chega uma hora que a gente sente muita falta, que a gente percebe de uma maneira aterradora que as pessoas uma hora vão embora e que elas não voltam nunca mais. Nunca mais. Isso é bem assustador. Sabe? É uma sensação de realidade, de fim da vida que... Difícil de lidar. Daí você brigou com sua família inteira, não se dá bem com ninguém, ou não necessariamente brigou, né? Porque às vezes se é bolsominio mesmo, falta não vai fazer. mas é... Se você se afasta das pessoas e elas realmente... Enfim, você começa a se distanciar, ficar longe, não ligar, não se importar tanto, ou priorizar coisas da sua vida que são passageiras, mas que não são pessoas, né? Pensa bastante no que você tá fazendo. Quando a gente é mais novo, a gente não tem muita noção do fim dos outros, né? Parece que ninguém vai morrer quando a gente é mais novo. Acho que não vi você falando sobre as suas fotos e a matéria na Ken. Ficou tão legal. Passou o timing? Gente, não é que passou o timing, é que realmente aconteceu muita coisa, muita, muita coisa, desde que saiu a foto no dia 28 de junho, eu acho. É... Que... Enfim. Acabou passando o timing. É isso. Basicamente é isso. Mas foi um projeto muito legal que a revista Ken lançou com drags icônicas. Daí me escolheram pra ser a drag que representa a internet. O que eu acho bem incrível, assim, dado a minha história, né? E tava eu junto com a Márcia Pantera, com a Silvete Montila, que são grandes ícones da noite aqui de São Paulo, sabe? Enfim. E daí fiz uma matéria muito legal. Saiu na capa da revista, né? Eles fizeram três capas. Uma pra cada, uma das drags. E foi lá também que eu conheci o stylist que montou os looks incríveis pra gente, que é o Miguel. E ele que eu chamei pra ser meu stylist do Corrida das Blogueiras. Ele também montou minha roupa agora pra live da Amazon que eu fiz há umas semanas atrás. Uma semana atrás, não é verdade? Tô bem feliz. Foi muito bonito. Geralmente, essas coisas de ensaio de foto, de matéria pra revista, de entrevista, é bem complicado. Por isso, eu recuso muito, tá bom? Mas dessa vez, eu aceitei porque eu senti que ia ser algo bem bonito, assim. E eu recuso no sentido de que às vezes a gente só passa perrengue, sabe? E a gente não é valorizado como artista, de verdade. As pessoas não se tocam no trabalho que existe por trás de você se montar pra tirar uma foto. As pessoas geralmente não se tocam no trabalho que você tem. Tipo, vamos gravar aqui alguma coisa. Ah, mas tem que ir montada. As pessoas não se tocam que ir pra ir montada. Precisou de horas de trabalho antes de eu estar ali no job em si, entendeu? E essa é uma sensação que vai aumentando com o passar do tempo. Parece que sempre vai ficando esse grande caos. Que as pessoas não se importam. E por isso, comecei a recusar muita coisa assim. Com um total de zero arrependimento. Mas esse eu aceitei porque eu sabia que seria incrível e realmente me senti muito valorizado como profissional, como pessoa. Foi muito legal assim, fazer. Reflexões sobre o etarismo no mundo gay e a solidão do homem gay. Ah, querida. Elas querem lá, elas querem fecho, elas querem... Bem, eu acho que o meio gay tem sido algo muito discutido no meio gay do Twitter, por exemplo. o quanto o meio gay que as pessoas se referem na verdade é o próprio círculo pessoal de amizade daquelas pessoas. Então tem gente que reclama que o meio gay agora as pessoas só transam usando o que? Que é um tipo de droga. Mas aí você pensa assim, gente, é um recorte mínimo de uma população mínima do meio LGBT, do meio gay, que frequenta um certo tipo de balada, que frequenta... Sabe? E como essa pessoa está inserida nesse meio, ela olha para aquilo e acredita que o geral é aquilo. A solidão do homem gay também é algo que se fala muito, mas eu acredito em recortes dessa solidão, sabe? E que tipo de solidão a gente está falando? Eu acredito que exista muito uma exclusão de alguns estereótipos, mas também não é geral, tá? A gente não pode generalizar. Por exemplo, bichas gordas são mais excluídas, sim, embora elas tenham um nicho dela, o que também pensar que tem que existir nichos dentro do nosso nicho, não é tão legal, né? Mas enfim, são guetos onde a gente se sente mais confortável e mais aceito. Eu acho que para as bichas pretas também, para as bichas que são bem mais afeminadas e tal, mas no geral, essa solidão do homem gay, talvez, talvez, aqui pensando assim, agora, venha de uma sensação de insegurança com o futuro, né? Dessa falta de construção de um ideal de futuro do que é ser um LGBT, sendo que a gente, nossa, que complicação que eu estou falando, né? Mas enfim, que a gente não tem a referência do que é ser uma gay de 60 anos. E nisso vem um sentimento de solidão muito grande. Para mim, a solidão no meio gay representa isso. Porque você sabe que você não vai ter uma família, mas as pessoas falam assim, ah, mas você pode ter, você pode ter filho, você pode não sei o que lá, mas não quero. E não sei o que essa escolha causa, sabe? Mas vou pagar para ver. Você é essa pessoa que vai passar agora o fix aqui da Makeup Fix da Mais Vaidosa, essa marca daqui. Hum, uma delícia. E não sei também, existe também uma sensação de que no meio gay não se faz amizade, mas eu também acredito que isso seja algum reflexo de recortes, porque eu tenho amigos gays desde que eu tinha 10 anos de idade, que são pessoas com as quais eu converso até hoje, sabe? Então, se a gente está muito descontente com o meio gay, a gente tem que se perguntar também, que meio é esse que a gente está andando, né? Quais são esses gays? Existe sim um geral, um estereótipo, né, um, algo que é bastante gay pra todo mundo, algo que é o meio gay pra todo mundo, mas eu tenho gostado cada vez menos da generalização do meio gay. Claro que a gente fala isso pra simplificar, mas dizer, enfim, da solidão como um fator geral, não me considero sozinho, pelo menos a respeito de amigos, amizades, gays mesmo, e LGBTs também, porque tenho amigas LGBTs, amigos que não são só gays, né, mas enfim, não me considero nem um pouco sozinho nisso, então acho que seria meio hipocrisia. Já o etarismo, eu acho que é algo que é refletido no meio gay, sim, porque as twinks são hipervalorizadas, mas é um etarismo é algo que existe na sociedade como um todo, né, e sempre que se fala de relacionamentos, isso é um reflexo, tanto pra relacionamentos heteronormativos, relacionamento com hétero, homem-mulher, relacionamento LGBT, enfim, acho que funciona muito. Eu sinto isso muito forte no meio gay, mas é porque é um meio machista, né, então você consegue englobar uma coisa maior do que só ser gay, e sim você ser machista numa sociedade machista. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Que eu tô completamente perdida e atrasada, tá bom? Peço até desculpa. Tô nessa frase de lápis branco dentro do olho, porque daí aqui fora, ai meu Deus, tô muito atrasada e tô inventando, né? aqui fora, canetinha branca e faço um risquinho, daí percebe que fica um... tudo ficou um risquinho. Essa daqui é a canetinha da Colortrend, mini delineador líquido para os olhos na cor branca, e realmente ele é muito bom, viu? Tem uma pergunta aqui sobre o Marcos, os planos futuros com o Marcos, casamento, filho, morar junto. Gente, a solidão gay, a louca. A gente nunca fala sobre essas coisas, não. E precisa? Isso que eu me pergunto. Acho que o nosso plano é ser duas bichas de sucesso e namorar, enfim. Né? É isso. Esse plano de morar junto, plano de casamento, plano de ter filho, a gente não tem nada disso, a gente nem conversa sobre isso. E acredita... Não, a gente já falou, né? Sobre, ah, você gostaria de casar, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas nunca falando sobre a gente em si, mas sim do que a gente acha da ideia dessas coisas. E não é a nossa vibe, o que é muito bom. Porque se é a vibe de uma e não é a vibe do outro, temos um problema. Mas se não é a vibe dos dois, tá tudo bem. E eu recebo muito essa pergunta sobre planos do relacionamento, não sei o que lá. Mas... Não sei, não vejo isso muito na vida gay, sabe? Eu acho que a gente já começa a desconstruir esses padrões do que deve ser um relacionamento e o que deve ser o planejamento de um relacionamento LGBT. Sendo bem sincera, a gente não consegue nem colocar em prática nossos planejamentos de viagem. Imagina de uma vida. Tenho esse glitterzinho aqui que vai cantar no olho da vovó agora. Marcos tá lá jogando videogame, gente. Enquanto eu tô aqui, vó maluca. Comprei um daqueles videogame que vem 15 mil jogos, sabe? Que vem todos os jogos do Nintendo, aqueles jogos antigos. Ai, um caos. Um caos. Posso ser cancelada por eu comprar esses jogos pirata? Espero que não. Cilinho. E temos... Quando eu colocar o look completo lá, eu mostro pra vocês hoje sem falta, porque o Marcos vai estar comigo, ele vai lembrar de filmar. Até lá de estúdio, gente. E mais um pouquinho de fixador. E aí, gostaram do look da vovozinha? Espero que vocês tenham gostado, porque eu me senti belíssima. Um beijo pra vocês e é nessa que eu vou! E aí, gostaram? Tchau, 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 tchau.